Então, agora com esse novo momento do Vasco, essa nova fase com a entrada da SAF, muitas coisas serão especuladas, né? Que tem dinheiro para investimento e tal. O Coutinho, qualquer clube que trouxer, é uma maravilha. O Trouselio para o Vasco, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians, os caras vão entregar resultado. É impossível não entregar resultado. O conselho que eu dou para ele é o seguinte, ele tem que estar onde ele se sinta feliz. Ninguém vai produzir onde não está feliz. Eu, Rodney, num primeiro momento, na saída dele, na saída dele do Vasco para a Inter, eu lembro como se fosse hoje, quando ele foi lá, assinou o contrato dele, ele saiu no meio da competição com a gente, na Copa do Brasil Sub-17, saiu, foi notificado que seria vendido, foi lá para assinar o contrato e voltar para o Brasil. Quando voltou para o Brasil, eu já sabia que eu não tinha mais, e a competição estava seguindo. Ele me ligou e falou, professor, quero voltar, quero jogar. Eu falei, você está doido, você já foi vendido, toca a tua vida. Não, não, quero voltar, porque eu acho que eu tenho que fechar meu ciclo aí com vocês. Voltou, a gente fez a final, que todos sabem. Neymar, do um lado, com o Santos, Coutinho, do outro lado, com o Vasco, e a gente venceu a final 2x1, primeiro campeão da Copa do Brasil, Sub-17. Mas eu falei para ele, eu falei, cara, você foi vendido para um futebol que eu não vejo para você. Ele foi para a Itália, futebol truculento, de certa forma, assim, mais agressivo, não agressivo, né, desleal, não, mas assim, agressivo, muito contato. Mais pegado. Mais pegado, sabe, não é muito dele. Os jogadores que têm talento lá são atletas com características diferentes da dele, são atletas com mais estrutura física, que foi o caso de Kaká e outros mais, sabe. Quando ele foi para o Espanhol, eu falei, bateu para ele. E ele, pum, ápice. Quando ele foi negociado para o Liverpool, eu falei, meu Deus, esse é o talento. Foi para o Liverpool e virou o 10 dos Reds. Números extremamente expressivos. Eu acho que ele só, agora, foi, de certa forma, opuscado, porque o Liverpool se manteve em uma ascendente muito grande pelo Salah, né. Mas, assim, quando ele voltou para o Barcelona, eu falei, de novo. Me equivoquei de novo, porque não deu certo no Barça, sabe. E aí, agora, voltou para lá e ele já voltou fazendo gol, se eu não me engano. Na estreia dele, ele já fez um gol, se não me falha a memória. Então, assim, o que eu falo para ele é o seguinte, tem que estar feliz. Se for para encontrar a felicidade dele voltando para o Brasil, eu só acho, só acho, só me espanta quando o atleta tem um desafio e, num primeiro momento, ele prefere retroagir. Eu acredito que os caras que têm talento, ele tem que, primeiro, se autodesafiar. Onde é difícil, vai, encara. Está feliz, encara, vai dar certo. Eu acredito que ele vai dar certo lá. Acredito mesmo. Ainda mais que ele tem um baita de um parceiro, né, que é o Douglas Luiz, né. Obrigado. Obrigado.